Para resolver este exercício é muito fácil. Veja, determine a soma de três números, em que o primeiro é igual a 12 e os demais valem o dobro do anterior. Basta você respirar fundo e resolver de forma muito fácil. Veja, três números. O primeiro, o segundo e o terceiro número. Temos que o primeiro vale 12. E agora basta utilizarmos a informação dada no enunciado. Vale o dobro. O segundo, então, vai valer 24. E o terceiro vale o dobro do anterior. 24 mais 24, 48. Uau, professor! Que legal! Agora basta realizar a soma. 12 com 24, 36. Com 48, 80 e 4. Portanto, a resposta final deste exercício é 80 e 4. Uau!